Olá pessoal, tudo bem que vocês festa que eu faço? É fai, que tem uma conta de festa que eu faço, que tem folkisteis. Téaa Olha O fote está na frente E vem o tema da 4 Vamos ver o fote bem teatinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 O fote está na frente Vamos ver o fm O fote está na frente 1, 2, 3, 4, 5 Só 5 3, 4 Fofold Fofold Ao se foste A parte Frito Fwości das Um So D A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez, vai! Vamos lá! Música A ver, que é a cor da chuva. Se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo Compartilha na noite Chegou o aniversário do PKXD Alegria garantida Dá uns beijos pra você Venha se divertir E entre nessa dança De mentir